A paciente de 31 anos teve um infarto grave e desde que ela deu entrada no Hospital Santa Isabel há cerca de 15 dias, a equipe médica recorreu a vários procedimentos, mas sem sucesso. Por isso, na última sexta-feira, surgiu a possibilidade de utilizar o equipamento para tentar o implante. O coração tem duas câmaras e esse coração permanece ao lado da paciente, bombando sangue, haja vista que o coração dela não oferece condições. Este é o primeiro implante de coração artificial biveticular para corpóreo de Santa Catarina, ou seja, que dá suporte ao ventrículo esquerdo e direito ao mesmo tempo. Quase uma semana após o procedimento, a equipe está surpresa com o resultado. Tenho até superado as expectativas, por isso a razão da nossa alegria, mas a nossa responsabilidade não acaba aqui. A gente quer ver essa moça voltando para casa. O equipamento é americano e tem um alto custo, aproximadamente 200 mil reais. Por isso, agora a equipe médica trabalha para que ele possa ser oferecido também para outros pacientes, através do Sistema Único de Saúde. O envolvimento de todos, para dar um pequeno passo e para o Estado ganhar com isso, que é o que nós estamos vislumbrando no futuro, disponibilizar isso, já que esse hospital tem um viés totalmente transplantador. O implante artificial funciona como uma ponte para que a paciente possa esperar por um transplante. Ela está na fila para conseguir o procedimento que deve acontecer na próxima semana, se houver doador compatível. Segundo o médico responsável, esse período de espera é fundamental para o sucesso posterior. Preciso melhorar o estado geral dela para nós levarmos a um transplante definitivo, que também é uma cirurgia de vulto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.